Parabéns, a vida do meu amor Do meu amor, a vida do Jesus Com você, o Senhor não tinha que imaginar O sol roda-se ao meu coração Suave como a brisa que vem pro mar O seu amor é bem legal que o mundo Eu sempre me confundo Amor, a vida do meu coração Suave como a brisa que vem pro mar Eu sempre me confundo Amor, a vida do amor Mas o Senhor não tinha que imaginar Eu sempre me confundo Eu sempre me confundo Amor, a vida do meu coração A vida é feita por mim Tão triste, a vida é feita por mim No fim, jamais quero ficar Te amo, eu me disse assim Não chove, é sua vez O meu amor é bem maior que o mundo Sem diverso, o mundo tem valor do meu ser Não chove, é sua vez Ao sentir que eu vou morrer O amor não ganha de ser Não chove, é sua vez Não chove, é sua vez Não chove, é sua vez O amor não ganha de ser Não chove, é sua vez Não chove, é sua vez Jesus quer salvar Esse amor faz porque você tem que falar, não é? Aleluia, não me gostou? Aleluia Vamos fazer um barulho estando com Jesus aqui, não é? Aleluia Glória a Deus Aleluia Bira Beata Beata Com Glória Música 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 Música